Música Mesmo com a vigência da bandeira preta, a Câmara de Vereadores de Santa Maria segue trabalhando. Um exemplo disso é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça Ética e Decoro Parlamentar, que realizou duas reuniões no dia 6 de abril. Os parlamentares dessa comissão deliberaram pela normal tramitação do projeto de lei de autoria dos vereadores Alexandre Pinzon Vargas, Getúlio Vargas e Ricardo Blattes, que dispõe sobre a prioridade de vacinação contra a Covid-19 aos profissionais da segurança pública do município de Santa Maria. Essa matéria recebeu emendas de vários parlamentares, o que aumentou a gama de beneficiados. Esse projeto 9195, de autoria do vereador Getúlio e do vereador Ricardo Blattes, os mesmos fizeram esse projeto justamente para vir ao encontro da vacinação das pessoas, dos funcionários que trabalham na segurança pública. E nós entendemos que naquele momento o projeto, ele encontrava-se talvez inócuo, já que já havia por parte do governo a vacinação, inclusive já foram vacinados os agentes públicos da segurança. E no nosso entendimento, quando nós pedimos vistas do parecer da vereadora Marina, que aceitou as sugestões que foram dadas no seu parecer por nós, justamente para acrescer também essa questão dos oficiais da justiça e também dos conselheiros tutelares, haja vista que nós entendemos que eles não são servidores da segurança pública. E, portanto, nós emitimos uma sugestão, ao parecer, da vereadora, para nós, na emenda do projeto, acrescermos que todos aqueles que precisem do acompanhamento no seu exercício de agentes da segurança, nós conseguimos fazer com que acrescesse nessa emenda a possibilidade de também colocarmos não só os oficiais da justiça, não só os conselheiros tutelares, mas também, por sugestão nossa, colocamos os agentes de trânsito e também os agentes fiscais da prefeitura. Com essa alteração na emenda, possibilitou nós aumentarmos, inclusive, mais profissões para receber essa vacinação. Já o projeto de autoria dos vereadores Pablo Pacheco, Roberta Leitão, João Ricardo Vargas, Anitta Costa Beber, Juliano Soares e Tobias Calil, que estabelece como essenciais, durante períodos em que forem decretados estados de emergência e de calamidade pública, as atividades realizadas por escolas de educação básica no município de Santa Maria, foi devolvido aos autores por deliberação da CCJ. Os edis também distribuíram, para a relatoria do vereador Juliano Soares, o projeto de lei do vereador Tônio Oliveira, que dispõe sobre a regulamentação em âmbito municipal da Lei Federal nº 14.016, de 2020. Essa lei dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. E a comissão tem esse papel de analisar a constitucionalidade. É claro que são duas, três, quatro etapas, às vezes, para aprovação de uma lei, porque, primeiramente, passa para a comissão de Constituição e Justiça e, dependendo da matéria, passa para outras comissões que analisam e depois vai para a plenária, que aí sim é votado o mérito. Mas a comissão tem um papel fundamental quanto à constitucionalidade das leis e para fazer com que o trâmite seja o mais rápido possível. E a comissão vem fazendo esse trabalho, às vezes, em consonância com o próprio presidente, com o próprio líder do governo, que, às vezes, os projetos que chegam até a comissão precisam ser alterados por alguma falha jurídica, por alguma falha no processo em si. E essas correções, elas são feitas, é válido dizer isso. E, principalmente, a comissão de Constituição e Justiça, hoje, para vocês terem uma ideia, não tem na sua pauta projeto trancado. Nós priorizamos para que esse processo legislativo, principalmente, ande, para que a gente possa, o mais rápido possível, votar os projetos, tanto do Executivo quanto do Legislativo. A CCJ é composta pelos vereadores Tobias Calil, Juliano Soares, Alexandre Pinzon Vargas, Pablo Pacheco, Marina Calegaro, Paulo Ricardo Pedroso e Ricardo Blatz. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.